Após uma grande tragédia, um homem das cavernas e um tiranossauro rex precisam unir forças para enfrentar os perigos da natureza na era pré-histórica. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, hoje nós recapitularemos a primeira temporada completa da série Primal de 2019, então preparem-se e é hora do recap! Spear, um homem neandertal, está pescando em um lago para garantir o jantar de sua família quando é atacado por um crocodilo gigante e precisa pular na água para se salvar. O humano se esconde no fundo do lago e aguarda o monstrengo ir embora para se levantar e voltar para casa com os peixes que coletou. Enquanto caminha pela floresta, Spear avista um pterossauro e precisa se esconder em um tronco de árvore para não ser devorado. Minutos depois, a criatura desaparece e ele pode continuar seu caminho. Quando se aproxima de seu acampamento, Spear avista pegadas de dinossauros no chão e escuta os gritos de desespero de sua esposa. Imediatamente, o homem pega sua lança e corre para defender sua família, porém ao chegar lá, ele avista sua esposa e filhos sendo devorados por monstros sanguinários. Furioso, ele ataca uma das criaturas, mas sabe que não é capaz de se livrar de todas elas sozinho. Spear está cercado e prestes a ter o mesmo fim de sua família, quando um rugido tenebroso invade a floresta e os três dinossauros correm em sua direção. Nesse instante, o homem descobre que aqueles monstros são apenas filhotes e sua mãe é uma criatura ainda mais assustadora. Quando Spear retorna para sua caverna, se depara com um desenho de sua família e devido ao luto, acaba entrando em uma depressão profunda. Decidido a tirar sua própria vida, o Neandertal escala uma montanha e pretende pular lá de cima, mas desiste de fazer isso, quando ao olhar para o nascer do sol, ele vê a imagem de sua esposa e seus dois filhos. Nesse instante, Spear percebe que não é isso que sua família gostaria que ele fizesse. Sendo assim, ele procura uma forma de continuar vivendo, apesar da dor. Dias depois, o homem primitivo retorna para pescar naquele mesmo lago e, enquanto devora seu peixe, avista um T-Rex caminhando pela floresta. O animal pega alguns peixes com a boca e continua seu caminho. Movido pelo ódio e pela sede de vingança, o humano começa a segui-lo e descobre que aquele dinossauro, na verdade, é uma mãe que está levando comida para seus filhos que acabaram de nascer. Nessa hora, os monstros que eliminaram a família de Spear aparecem e agora estão decididos a devorar os filhotes. Fang ataca os inimigos para defendê-los e o homem decide ajudá-la. Apesar de tudo o que viveu e do ódio que sente por aquela espécie, ele não poderia deixar que mais uma família fosse destruída. Então usa toda a sua força para ajudar aquela T-Rex a proteger seus filhotes. Spear arranca o dente de um daqueles monstros e usa sua própria presa para atacá-lo. Em seguida, ele pega sua lança e atravessa o coração do animal. Juntos, homem e fera conseguem se livrar dos predadores e Spear finalmente tem sua vingança. Porém, isso não é suficiente para fazê-lo se sentir melhor. Enquanto o humano lamenta sua perda, os filhotes se aproximam dele e o agradecem por tê-lo salvo. Esse poderia ser o início de uma grande amizade, porém a mãe dos dinossauros que foram eliminados invade a caverna e ao ver o que houve com seus filhos, decide se vingar. O monstrengo arremessa Feng para longe e devora seus filhotes. Apesar de ser muito menor do que seu inimigo, a T-Rex o ataca e está prestes a ser eliminada quando Spear decide agir. Feng mal consegue acreditar ao ver um humano se arriscando para salvá-la e entra na batalha ao lado dele. Ciente de que jamais conseguirá eliminar aquela criatura sozinho, o Neandertal sobe nas costas de sua aliada e ambos escalam o corpo do inimigo. Dessa forma, Spear é capaz de perfurar seu cérebro com a lança e pôr um fim naquele monstro. Nesse instante, Feng vai conferir o ninho onde seus filhotes estavam e entra em profunda tristeza ao perceber que nunca mais poderá vê-los outra vez. Spear conhece muito bem essa dor e sabe que não há nada que ele possa fazer para confortar aquela mãe. Portanto, decide ir embora e seguir seu caminho. Mais tarde, enquanto caminha pela praia, Spear percebe que está sendo seguido pela T-Rex. Agora que está sozinho, o animal deseja acompanhar aquele humano em sua jornada. Desse dia em diante, eles entram em uma competição, onde toda vez que Spear tenta caçar um animal, Feng corre para capturar a presa antes dele. O dinossauro sempre esteve acostumado a caçar sozinho e disputar o alimento com outros predadores. Portanto, não sabe o que é cooperação e trabalho em equipe. Furioso, o homem se senta em uma pedra e começa a comer insetos para sobreviver. Após o jantar, é hora de descarregar a comida e a T-Rex, mais uma vez, vence a competição, atraindo todas as moscas do local. A gota d'água é quando, no dia seguinte, o humano sobe em uma árvore para coletar umas frutas e Feng começa a dar cabeçadas até derrubá-lo. Por fim, ainda come o alimento que ele foi pegar. Nesse momento, Spear está decidido a se livrar daquele dinossauro, mas muda de ideia ao se lembrar de tudo que ela passou e ambos continuam seguindo seu caminho juntos. Na manhã seguinte, a caçada continua e a dupla começa o dia perseguindo um veado na floresta. Porém, novamente, a T-Rex é mais rápida e consegue capturar o animal. No entanto, Spear está faminto e ambos entram em uma disputa para decidir quem ficará com o alimento. Após ter sua lança destruída, o homem arranca dois troncos de árvore e continua o duelo, mas Feng consegue abocanhá-lo e o arremessa para longe. De repente, a dupla escuta um barulho ameaçador e se dá conta de que foi parar em um ninho de cobras. Lentamente, eles tentam se distanciar do local, mas são surpreendidos por uma forte corrente de água que invade a floresta, carregando tudo o que há pelo caminho, inclusive as serpentes peçonhentas. Os dois companheiros tentam fugir, mas logo são alcançados pela água e precisam lutar contra as cobras que estão decididas a devorá-los. Feng acaba sendo picado e precisa se livrar daquelas serpentes, enquanto seu parceiro enfrenta um monstro gigantesco. Ao vê-lo em apuros, a dinossauro inicia uma batalha contra aquela criatura, enquanto Spear retorna à superfície para respirar. Nesse instante, ele descobre que está prestes a cair numa cachoeira e usa o corpo da serpente para se agarrar. A T-Rex se segura na outra ponta e ambos ficam presos por uma pedra. No entanto, devido à diferença de peso, o humano acaba sendo arrastado para baixo e eles acabam caindo. Durante a queda, Spear se machuca ao bater seu corpo contra as rochas e Feng o retira da água. Quando acorda, o homem se depara com sua nova amiga, que entrega a ele o pedaço que sobrou de sua lança. A partir de agora, o dinossauro está disposto a trabalhar em conjunto com o humano para conseguir alimento. Aparentemente, esse é o início de uma bela amizade. Com a chegada do inverno, um bando de mamutes caminha em busca de abrigo, porém um deles está velho e ferido, portanto não aguenta acompanhar o restante da manada. O animal fica para trás sozinho, no meio da nevasca, mas ainda assim continua caminhando. O mamute segue seu caminho até chegar em um desfiladeiro, onde é atacado por Spear. Logo depois, Feng aparece e abocam o animal, que continua resistindo, apesar dos ataques. Desesperado para conseguir alimento, o homem ataca o olho do mamute com uma pedra e o dinossauro aproveita para derrubá-lo. Juntos, eles conseguem capturar sua presa e Spear demonstra sentir pena da pobre criatura. Após pegar um pedaço de pele para se aquecer, ambos começam a devorar o mamute e ainda levam alguns pedaços de carne para a viagem. Depois de amarrar o alimento em um trenó feito de ossos, o humano usa a presa do mamute para puxá-lo. Após várias horas de caminhada sob a tempestade de neve, a dupla encontra uma caverna e decide passar a noite no local. Os restos mortais do mamute estão sendo devorados por lobos, quando sua manada o encontra. Ao perceber que a única presa de seu amigo foi levada, o líder do bando inicia uma caçada. Nas paredes da caverna, Spear desenha detalhes sobre o que aconteceu naquele dia e se sente mal pela brutalidade com a qual precisou agir para abater o animal. O homem se recorda da época em que sua família ainda estava viva e ele ensinava seu filho mais velho a caçar. Ele sempre ensinou ao garoto a ter empatia pelos animais e caçar somente o necessário para sobreviver. De repente, a caverna onde a dupla está começa a ser atacada e eles precisam sair correndo de lá para não acabarem sendo soterrados pelas rochas. Nesse instante, os dois amigos se deparam com dezenas de mamutes enfurecidos e precisam desviar de seus ataques. Ao ver Feng em perigo, Spear corre para ajudá-la e consegue atacar o animal com sua lança, mas em seguida é arremessado para as garras de outro mamute. O homem consegue derrubar seu adversário, mas acaba sendo esmagado. Agora que a vida de seu único amigo está em risco, a T-Rex reúne todas as suas forças e intensifica os ataques. Assim que consegue derrubar o seu alvo, ela vai ajudar o humano, porém é capturada e está prestes a ser esmagada por dois mamutes. Nessa hora, Spear se levanta e pega a presa do falecido mamute para atacar o bando. Ao ver a garra nas mãos do humano, o líder da manada se aproxima e o homem percebe que tudo que eles querem é aquela presa. Após recuperá-la, o bando vai embora, deixando os dois amigos em paz. Depois de caminharem por longos dias, os mamutes chegam ao cemitério, onde realizam a cerimônia de despedida de seu companheiro. Alguns dias se passaram desde o ataque dos mamutes e a dupla é perseguida por um grupo de raptores esfomeados, que se unem para capturá-los. Enquanto foge nas costas de Fang, Spear precisa se livrar dos predadores e evitar que ele e sua parceira sejam atingidos. Ao serem cercados, a T-Rex consegue pular para longe e se esconde em meio a uma plantação. Ainda assim, os raptores não desistem de sua presa e conseguem alcançá-los. No entanto, quando o sol se põe, eles decidem recuar e fogem rapidamente. Nesse momento, Spear desconfia de que há algum perigo à solta e suas suspeitas são confirmadas quando alguns metros à frente, eles avistam diversas caveiras esculpidas em uma grande rocha. Sem saber para onde ir, a dupla continua caminhando cautelosamente e avista um macaco pálido e esquelético se arrastando assustado com um javali nas costas. De repente, a criatura cai no chão e machuca sua perna. Sem poder caminhar, ele começa a gritar por ajuda e os outros macacos de sua espécie que estavam escondidos debaixo das pedras aparecem. Quando um deles vai ajudar seu amigo, um monstro vermelho surge dos céus e captura o primata. Ao ver o desespero do animal, Spear decide ajudá-lo e consegue levá-lo em segurança para dentro da caverna. Nessa hora, um morcego tenebroso aparece e está prestes a capturar o humano, mas Feng é mais rápida e consegue eliminá-lo com uma bocada. No entanto, novos inimigos aparecem e o Neandertal precisa derrotá-los. Depois de destruir dezenas daqueles monstros, Spear vê sua amiga sendo levada e corre para socorrê-la. Após salvar Feng, é ele quem acaba sendo capturado e a T-Rex corre atrás do morcego para salvá-lo. Minutos mais tarde, ela encontra o ninho daquelas criaturas, que fica no topo de uma pedra gigantesca e tenta escalar para chegar lá em cima. Depois de várias tentativas sem sucesso, Feng decide se fingir de morta para que os próprios morcegos a carreguem para a toca. Seu plano funciona, mas sem dúvidas, ela não imaginava o que está por vir. Quando os monstrengos vão embora, o dinossauro começa a vasculhar as pilhas de corpos à procura de seu amigo e nota que há vários casulos lá dentro, onde a comida é digerida. Nesse instante, Feng descobre que aquela toca é o lar de uma aranha gigante e percebe a enrascada que se meteu. O aracnídeo consegue capturá-la com sua teia, mas o dinossauro se liberta da armadilha e morde o animal. Porém, acaba sendo arremessada contra a parede diversas vezes e, por sorte, encontra o casulo onde Spear está preso. Rapidamente, Feng dá um jeito de libertar seu amigo, mas logo é capturada novamente. O homem então consegue se soltar da teia e corre para socorrer sua parceira. Ele avista um Triceratops enrolado em um casulo e, com o auxílio de uma pedra, consegue arrancar um de seus chifres. Em seguida, usa o objeto como arma para perfurar a cabeça do monstrengo e libertar sua amiga. Agora, seu próximo desafio é fugir daquele ninho antes que os morcegos apareçam. Movido pelo desespero, Spirit tem a ideia de usar a teia de aranha como corda para descer e a amarra ao redor do corpo de Feng. Em seguida, empurra o dinossauro para fora e pula logo atrás dele. Quando finalmente chega ao chão, a dupla foge para longe dali, pois os morcegos acabam de retornar para a caverna. Ao verem a aranha mutante morta, eles entram em desespero e saem à procura de vingança. Spirit acaba de recuperar sua lança quando é alcançado pelos predadores e consegue eliminá-los um a um. Porém, não importa quantos daqueles monstros o homem é capaz de eliminar, pois novos morcegos surgem o tempo inteiro. Ao pular de volta nas costas de Feng, a dupla entra novamente na plantação e é perseguida. Coincidentemente, lá também estão os raptores, que começam a caçar os morcegos. O que permite que os dois amigos passem despercebidos e consigam escapar. Pouco tempo depois, enquanto caminham pela floresta, eles encontram uma bela cachoeira com águas cristalinas. Lá, Spirit consegue pescar os peixes com as próprias mãos, sem nem precisar de ajuda de sua lança. Enquanto o homem pega o alimento, Feng persegue uma nuvem de borboletas e minutos depois, eles se sentam juntos para comer. Após a refeição, o dinossauro vai tirar um cochilo, enquanto Spirit aproveita para nadar e relaxar um pouco. Enquanto mergulha, ele percebe a sombra de algumas silhuetas caminhando pela superfície. E escala a pedra onde Feng estava para verificar o que é aquilo. Ao perceber que sua amiga não está mais lá, o homem decide seguir os rastros e entrar na floresta. Nesse momento, ele leva um golpe na cabeça e desmaia. Quando acorda, Spirit percebe que foi parar em uma arena repleta de macacos e Feng está ao seu lado. Ambos estão amarrados de forma que nem mesmo conseguem se mexer. O macaco ancião declara o início da batalha, na qual cinco gorilas lutarão até a morte e apenas um será o vencedor. Com o início do duelo, um verdadeiro massacre acontece e os gorilas acabam eliminando uns aos outros, até que somente dois deles permaneça de pé. Após uma sequência de socos enlouquecidos, é declarado campeão, o qual terá o direito de beber um líquido sagrado, que dá a ele a verdadeira força de um guerreiro. Feng será a próxima desafiante desse monstro e está decidida a sobreviver para poder tirar seu amigo daquele lugar. No entanto, a T-Rex não tem nenhuma chance contra aquele troglodita e desmaia após levar o primeiro golpe. Ao acordar, ela continua tentando vencer a luta, mas acaba apanhando até não conseguir mais se levantar. A essa altura, Speer já está desesperado ao ver sua companheira à beira da morte e consegue romper o cipó com os dentes. Após se soltar, o humano pula em cima de seu inimigo e ataca um de seus olhos. Quando percebe que nunca conseguirá derrotá-lo, ele decide ir atrás do líquido sagrado e é perseguido pelos macacos. No entanto, o homem das cavernas é mais rápido e depois de eliminar o ancião, toma toda a bebida. Os primatas começam a atacá-lo, mas não são capazes de conter os efeitos da poção. Speer se transforma em um verdadeiro titã e parte para cima do gorila que está prestes a eliminar Feng. As duas criaturas de aparência monstruosa se desafiam, mas Speer consegue derrotar seu oponente facilmente, arrancando seus braços. Em seguida, usa os membros para esmagar o restante do corpo do animal. Ao ver essa cena brutal, os macacos se unem para atacar o inimigo e quando percebem que não poderão derrotá-lo, decidem fugir. Porém, Speer não deixará barato o que aqueles dementes fizeram com Feng e decide fazer o caos, eliminando cada indivíduo que aparecer em seu caminho. Minutos depois, o lugar se torna um verdadeiro campo de guerra, com corpos espalhados para todos os lados e Speer surge no meio deles. Agora ele já recuperou seu verdadeiro corpo e corre para ver como Feng está. Aparentemente, sua parceira não conseguiu sobreviver ao ataque, o que gera grande revolta e desespero no humano. Entretanto, enquanto lamenta a morte de sua única amiga, Speer tem uma bela surpresa, pois a T-Rex começa a respirar. Após dar água para sua parceira ferida, o homem faz um pouco de lama para cobrir seus ferimentos. Ele sabe que naquelas condições, Feng não conseguirá se levantar, mas precisa encontrar um jeito de tirá-la daquele lugar cercado por Abutris. Sendo assim, ele tem a ideia de usar alguns bambus e cipós que estão ali por perto para fazer uma maca e arrastar o dinossauro para longe dali. Depois de cavar toda a areia ao lado do corpo do animal, Speer inicia o trabalho e em poucas horas consegue finalizar a maca. Agora o desafio é empurrar o corpo gigantesco de Feng para cima da cama de bambu. Mas depois de muito esforço, ele consegue cumprir mais essa missão. Com grande dificuldade, o Neandertal arrasta sua parceira para fora daquele cemitério e caminha lentamente pela floresta. Quando finalmente encontra um lago, ele decide fazer uma pausa e usa suas mãos feridas para dar água ao dinossauro. Assim que o sol se põe, o homem nota a presença de lobos na área e decide montar algumas fogueiras ao redor de Feng para impedir que eles se aproximem. Ao amanhecer, Speer encontra outra forma de carregar sua companheira e Amarro se posa ao redor de seu corpo para arrastar a maca. Dessa forma, suas mãos não se machucam tanto. No decorrer de todo o trajeto, a dupla é seguida por lobos que ficam à espreita, apenas aguardando o momento certo para atacar. Após vários quilômetros de caminhada, Speer encontra uma caverna onde finalmente poderá descansar até que Feng se recupere. Sua única preocupação são os lobos que cercam o local. Durante a noite, o homem acaba caindo no sono e quando acorda, percebe que o lugar está cercado por baratas mutantes. Imediatamente, ele corre para retirar os insetos de cima do corpo do dinossauro e percebe que aqueles bichos possuem uma carapaça dura em seu dorso. Sendo assim, ele precisa espetar a lança em sua barriga para eliminá-los. Após se livrar das criaturas, o homem aproveita para servi-las como lanche para Feng, já que ele não pode sair para caçar. Quando o reservatório de água acaba, Speer precisa ir até o lago mais próximo e fecha as entradas da caverna para evitar que os lobos entrem. Algum tempo depois, a T-Rex escuta alguns predadores se aproximando e se prepara para lutar, mas seu parceiro logo aparece e consegue afastá-los. Após uma batalha onde teve grande desvantagem, o Mano entra na caverna e Feng tenta se levantar para ajudá-lo, porém sua perna ainda não se curou totalmente. Sendo assim, Speer tenta acalmá-la e tem a ideia de usar as baratas invasoras como punhais para atacar os predadores. Decidida a ajudar seu amigo, mesmo ainda ferida, Feng se levanta e sai da caverna para apoiá-lo naquela luta, eliminando toda a matilha de uma só vez. Em uma parte distante da floresta, vive uma grande família de brachiosauros. Enquanto se alimenta, um deles é surpreendido por um pequeno dinossauro de aparência estranha, que claramente está sofrendo de alguma doença. Após ter sua pata mordida, o brachiosauro arremessa o animalzinho para longe e ele acaba morrendo em seguida. Poucos minutos depois, o dinossauro ferido apresenta os mesmos sintomas da criatura que o mordeu e após beber água, começa a expelir sangue sem parar. Em seguida, o animal corre de forma desgovernada e destrói os ovos dos ninhos das outras mães, até que um membro da família decide pará-lo. Nesse instante, o pobre brachiosauro acaba tendo o pescoço mordido e morre imediatamente. A criatura zumbi então ataca todos os membros de seu grupo, até que mais nenhum deles esteja vivo. Poucos dias depois, Spir e Feng chegam ao local e ficam paralisados ao se deparar com aquela cena de horror. Enquanto caminham por lá, eles são surpreendidos pelo dinossauro zumbi, que se levanta e começa a persegui-los. A dupla tenta fugir pela floresta, mas o animal continua atrás deles, destruindo todas as árvores em seu caminho. Durante a fuga, eles acabam caindo em um desfiladeiro e precisam se esconder em um buraco nas rochas para se livrar da criatura. Após algumas tentativas de eliminar os seus alvos, o monstro finalmente desiste e cai no chão. Assustados e exaustos, após a perseguição, os dois amigos acabam adormecendo e Spir tem um pesadelo, no qual ele e Feng começam a derreter após serem mordidos pelo zumbi. No meio da noite, quando acorda, a dupla planeja sair de fininho e desce a montanha lentamente para não fazer nenhum barulho. Porém, eles são flagrados pelo Brachiosauro, que retoma sua caçada. Ao final do desfiladeiro, a criatura acaba ficando presa e não consegue mais alcançá-los. No entanto, não demora muito até que suas presas descubram que foram parar no topo de um vulcão. Após serem atingidos por respingos de lava, eles retornam lentamente para que o chão não comece a rachar. No entanto, sua estratégia é interrompida quando o animal infectado consegue atravessar as rochas e invade o vulcão, fazendo com que uma piscina de lava seja formada. Os dois amigos então aproveitam que o Brachiosauro está afundando para sair daquele lugar e correm de volta para o desfiladeiro. Antes de ir embora, eles observam um monstrengo ser consumido pelo fogo e seu corpo ser transformado em cinzas. Semanas se passaram desde esse grande susto e as aventuras continuam na vida dessa dupla. Dessa vez, eles avistam uma chama esverdeada vinda da floresta e decidem ir até lá para verificar o que é aquilo. Ao se aproximar do local, Spear fica chocado ao ver um homem sendo queimado nessas chamas. Em seu corpo, há diversos símbolos desenhados e ao redor dele, várias criaturas misteriosas com aparência totalmente tenebrosa. O homem grita de dor enquanto as criaturas invocam alguma entidade macabra. De repente, um ser misterioso se aproxima, juntamente com Pterodátilo. Em seguida, um espírito em forma de serpente invade o corpo do homem e todas as marcas se unem, dando origem a uma nova cobra que sai do seu interior diretamente para o corpo do demônio. Ao final do processo, tudo o que resta do pobre homem é uma casca vazia e a criatura espiritual engravida, dando origem a uma criança humana. O bebê é entregue a uma das entidades, que cuida dele como se fosse seu filho. Nesse instante, o Pterodátilo avista Spear e Fang e começa a gritar. Seu mestre então ordena que seus servos capturem os espiões e a dupla tenta fugir pela floresta. Porém, as criaturas os encontram e, surpreendentemente, possuem a habilidade de desaparecer no ar. O dinossauro acaba sendo enfeitiçado e, contra sua vontade, ajuda a capturar Spear. Na manhã seguinte, ele está amarrado na pedra de sacrifício e percebe que, se nada for feito, terá o mesmo destino que o homem da noite anterior. Nesse instante, uma das entidades aparece e, ao ouvir os gritos de seu amigo, a T-Rex começa a se libertar do encanto. Porém, a bruxa consegue controlá-la novamente e logo percebe que aquele animal possui um forte vínculo com o humano. Sendo assim, a criatura decide visitar o passado de Fang e descobre que ela e Spear se conheceram no dia em que a pobre mãe perdeu seus filhotes. Em seguida, a bruxa invade o passado do Homem das Cavernas e visita o momento em que ele perdeu toda sua família. Ao se deparar com essa dor extrema, a feiticeira se entristece e vai embora. Quando chega em sua tenda, ela decide revisitar seu próprio passado, pois a história dos dois amigos a fez lembrar do dia em que perdeu a criança que criou como sua filha. Mais tarde, a bruxa retorna com uma tinta verde em mãos e a usa para fazer os desenhos no corpo de Spear. Quando chega a noite, as criaturas se reúnem novamente para presenciar o nascimento de um novo bebê. No entanto, quando a cerimônia estava prestes a começar, a bruxa ataca o pterodátilo, despertando a fúria do demônio. Em seguida, ela envia Feng para libertar Spear e o demônio se transforma em um lobo selvagem, cuja missão é deter a T-Rex. Afim de ajudar a dupla a escapar, a feiticeira se transforma em um pássaro e distrai a entidade enquanto os dois amigos fogem pela floresta. Feng ainda está sob o encanto da bruxa, quando leva Spear para longe. Porém, o feitiço chega ao fim no momento em que a velhota é capturada e devorada pelo lobo. Nesse instante, Spear percebe o que aconteceu e lamenta a morte da bruxa, que o ajudou a escapar com vida. Porém, pelo menos agora, no plano espiritual, ela pode se reencontrar com sua falecida filha. Ao caminhar pela floresta, um tigre dentes de sabre é surpreendido por uma criatura desconhecida, que o ataca rapidamente. Como costumam ser atraídos por problemas, Spear e Feng acabam encontrando os restos mortais do animal, e o dinossauro logo percebe que a melhor coisa a se fazer é ir para bem longe. No entanto, Spear insiste em investigar e só vai embora quando sua parceira decide fugir. A dupla continua sua caminhada até o anoitecer, quando fazem uma pausa para descansar. A alguns metros de distância, um grupo de triceratops está seguindo seu caminho, quando é atacado pela tal criatura misteriosa. Nesse instante, o humano ouve os gritos de desespero desses animais e pega sua lança para ir ajudá-los. Porém, ele é impedido por Feng, que já está cansada de se meter em perigo. Ao amanhecer, enquanto sua amiga pesca no lago, Spear avista dezenas de abutres sobrevoando a floresta, e logo percebe que eles estão lá devido ao ataque que aconteceu na noite anterior. Nesse mesmo dia, enquanto cruzam a selva, eles são surpreendidos por uma forte rajada de vento, e se escondem atrás de uma rocha, enquanto aguardam a ventania passar. A noite chega, e Spear continua com a sensação de que algo muito errado está acontecendo naquele lugar. Quando a dupla finalmente consegue pegar no sono, o predador se aproxima, e ambos acordam assustados. Spear chega a suar frio de tanto medo, mas se mantém firme e pronto para a batalha. Feng e seu parceiro começam a correr, mas são perseguidos e acabam sendo obrigados a lutar. A criatura os ataca na calada da noite, mas o homem consegue desviar de seus golpes. Ao ver seu parceiro sendo caçado, T-Rex vai atrás dele, e consegue eliminar um de seus inimigos. Nesse instante, um grito aterrorizante invade a floresta, e sua função é deixar suas presas atordoadas. Enquanto tenta proteger seus ouvidos, Spear pega sua lança e desfere alguns golpes, que por sorte acabam acertando o inimigo. Afim de cercar a criatura, o humano tem a ideia de prendê-la dentro de um círculo de fogo. Assim, o monstro não pode mais se esconder, e acaba sendo eliminado com um golpe no coração. Em mais um dia comum de pescaria, Spear é surpreendido ao se deparar com uma mulher saindo do oceano, e atrás dela está uma criatura marinha sanguinária. Após ajudar Feng a se livrar daquele monstro, ele vai atrás de Mira, que está fugindo rapidamente pela floresta. A dupla persegue até conseguir cercá-la, e Spear acende uma fogueira para aquecer a mulher. Ainda desconfiada, Mira se aproxima do fogo, e se deita para descansar. Já é noite, quando ela acorda e começa a prestar reverências para a lua. Na manhã seguinte, Spear e Feng se levantam e seguem seu caminho. Com medo de enfrentar os perigos da selva sozinha, Mira decide segui-los, porém Feng não gosta muito da ideia de tê-la por perto. Ainda assim, a mulher insiste em ir atrás deles, e aos poucos, consegue conquistar a confiança do dinossauro, que até mesmo impede que ela seja atacada por uma libélula gigante. Enquanto se alimentam, Mira tem a ideia de procurar algo para cozinhar seu pedaço de carne. Após colher alguns legumes e ervas, ela faz uma bela sopa. O cheiro desperta até mesmo o interesse de Feng, que rouba a comida que deveria ser dada a Spear. No entanto, ao provar os legumes cozidos, o homem prefere retornar para sua carne crua. Na manhã seguinte, Mira acorda com uma forte dor, causada pela madeira presa em seu pescoço. Ao ver o sofrimento da mulher, Spear decide ajudá-la, e conta com a ajuda de sua parceira para destruir o colar de madeira. Em seguida, usa uma pedra para ajudar a mulher a se livrar dos braceletes, devolvendo sua liberdade. Agora que não possui nada mais preso em seu corpo, Mira começa a produzir suas próprias armas, pois não quer ser um peso morto para a equipe. Com sua flecha, ela consegue capturar uma ave que seus companheiros não conseguiram caçar, e garante o jantar daquela noite. Através de desenhos, Mira e Spear se comunicam, e a mulher explica o significado da marca tatuada atrás de sua cabeça. Há algumas semanas, seu vilarejo foi invadido, e algumas mulheres foram levadas à força por um grupo de vikings. No entanto, Mira conseguiu se soltar e fugiu do navio. Foi nesse dia que ela conheceu Spear e Feng, após escapar de seus perseguidores. Na manhã seguinte, o trio precisa atravessar um lago profundo, e pela primeira vez, o dinossauro permite que a mulher suba em suas costas. Juntos, eles mergulham na água, e Mira se sente feliz por ter sido aceita como parte daquele grupo. Enquanto atravessam uma montanha de pedra, Feng fica com medo e não consegue avançar. Spear tenta obrigá-la a continuar subindo, mas não consegue convencer a T-Rex. Mira então decide tentar de outro jeito, e oferece petiscos para incentivar Feng a escalar as pedras. Após oferecer seus agradecimentos à lua, a mulher vai dormir, e o trio é surpreendido naquela noite. Um grupo de macacos invade a caverna e captura Mira. Imediatamente, Feng e Spear iniciam uma batalha contra aquelas criaturas para salvá-la, e após eliminar todos os seus inimigos, correm para tentar alcançar a mulher. O dinossauro consegue farejar sua parceira, e ambos ficam surpresos ao ver que os macacos que a capturaram foram detonados por flechas. Os dois amigos continuam a perseguição, mas logo descobrem que Mira foi levada por um navio, que possui o mesmo símbolo que está tatuado em sua cabeça. É galera, será que Feng e Spear conseguirão encontrar Mira novamente? Ou a partir de agora, eles serão uma dupla outra vez? Se quiserem que eu traga a continuação dessa história, deixem aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo Recap aqui do canal. Até lá!